A décima nona Transpossula ocorrendo aqui na Fiergs, do meu lado o vice-presidente institucional do CETSERGS, Sérgio Neto. Se a gente fosse presidente, tem uma atuação muito grande e longeva já no CETSERGS, de que modo a crise financeira está afetando os negócios e o próprio evento aqui? Olha, na verdade a Transpossula sempre é um desafio, porque ela ocorre praticamente na região sul, abrangendo a região sul, existem feiras do mesmo gênero em São Paulo e é um desafio sempre. Esses últimos anos tem sido um desafio porque esse impacto econômico que nós estamos tendo ruim tem afetado os fornecedores e o poder de convencimento deles para participar e mostrar que essa é uma oportunidade de negócio é que tem sido realmente o grande mote para que a gente mantenha a Transpossula ativa todos os anos. Mas é, sem dúvida, um momento ruim ainda que nós precisamos aí trabalhar mais, incentivar mais para que os transportadores e operadores logísticos possam se desenvolver. Sérgio, na verdade a questão política hoje está de certa maneira e num grau menor ou maior afetando as decisões econômicas. E nós sabemos muito bem que o empresariado, que o investimento, ele se nutre por expectativas. Como é que tu vê a expectativa para até o final desse ano, já que o governo Temer praticamente perdeu as condições de governabilidade? Eu te diria, Silvio, que agora há pouco eu estava vendo umas matérias na internet e disse que havia uma reunião agora à tarde do Temer com ministros, ele leu a denúncia que vai ser promulgada contra ele e estaria até propenso a renunciar. Não se sabe se isso é verdade, se realmente aconteceria. Eu acho péssimo para o país, apesar da falta de credibilidade do governo atual, mas esse governo de transição poderia trazer muitos bons créditos para o país, principalmente na amplitude e na concretização das reformas que estão propostas, que ajudaria o país a crescer muito. É o problema todo, que tocasse muito bem, a questão das reformas são inadiáveis para o país e um governo de transição que tivesse um mínimo de credibilidade poderia fazer, até porque ele se comprometeu a não concorrer em 2018, então faria o jogo sujo, digamos, E não tem nem chance de concorrer, né Silvio? Convenhamos aí que o aspecto atual do governo de falta de credibilidade, quando tu disseste, é muito ruim, mas de qualquer forma poderia ser um grande serviço prestado ao país, esse presidente interino, sem perspectiva de se reeleger ou se candidatar a uma eleição. Sérgio, um grande abraço, parabéns aí pelos sete sergues, parabéns porque apesar da dificuldade, eu que acompanho aqui há mais de 10 anos, esse evento nunca deixou de ser feito, né, porque denota que apesar da crise, apesar das incertezas, o mundo empresarial da área de transporte está também apostando no Brasil e eu acho que nós temos que apostar no Brasil, né? Sem dúvida, todos nós devemos fazer a nossa parte, né, a política vai mal, a economia é afetada, mas eu acho que nós que empreendemos alguma coisa, precisamos fazer a nossa parte. Eu fiz oito TranspoSul, tenho alguma experiência nisso, né, algumas boas, outras mais ou menos, mas ela está sempre de pé. Presidente Afrânio, presidente, apesar da crise, o setor aposta no Brasil porque está presente aqui, né, mesmo enfrentando as dificuldades. Boa tarde, primeiro quero agradecer a tua presença aqui, há tantos anos que tu cobre a feira, mais uma, e é importante estar sempre do nosso lado. Eu estava conversando com um colega teu ali e estava dizendo que quando nós pensamos a feira de 2017, lá em 2016, nós estávamos muito mais entusiasmados e estava prevendo que neste momento o setor estaria andando melhor e uma série de coisas. Nesse meio tempo nós tivemos um problema político, que nós temos hoje, que nós sabemos do problema político. Independente do que nós temos feito do problema político, é que o nosso setor, e aqui eu conclamo a todos, que nós temos que fazer acontecer e não podemos ficar esperando. Tu imagina, se nós vamos esperar agora, até 2018 as coisas se resolver para investir, para comprar, para negociar, o país vai parar. Então a TranspoSul é um modelo de negócio, um modelo de feira, e esse ano nós estamos com a expectativa de mais de 130 milhões de negócios, porque tem um colega que está comprando 20, outro está comprando 15, todo mundo está trocando, o grangeiro, o pequeno transportador. Então isso aqui vai movimentar, e o que nós temos que fazer é movimentar esta feira, e isso nós estamos fazendo. Nós sabemos que o empresariado vive de expectativas, da área econômica vive de expectativas futuras. O governo Temer já acabou, quer dizer, está muito frágil, não tem autoridade para fazer qualquer coisa, mesmo dar andamento às reformas. Como é que vocês estão vendo este final de ano, o segundo semestre no Brasil? Bom, na realidade o nosso setor tem lutado muito pela reforma trabalhista, né? Porque nós não temos mais segurança jurídica. Se nós temos 14 milhões ou 20 milhões de desempregados, é porque nós não temos segurança jurídica. A partir do momento que tu tem a segurança jurídica, e por isso nós apoiamos a reforma, e não é verdade que está tirando direitos absolutamente. Quem fala isso é leigo e não conhece. Nós estamos... Ou mal intencionado. Ou mal intencionado, muito obrigado. Ou mal intencionado. Nós estamos criando uma forma desse país crescer e ir para frente. 80% das reclamatórias que nós temos no mundo está aqui, no Brasil. Então as empresas nascem e em seguida elas quebram. O que nós queremos é a livre negociação, é o acordado sobre o legislado. Então se eu estou trabalhando e quero sair, quero fazer meu almoço menor e sair mais cedo, a legislação não permite. Agora vai permitir, aí eu posso sair mais cedo, buscar meu filho na creche, encontrar minha esposa. Então é uma série de facilidade que tem que ter um entendimento, como em outros países. Nós acreditamos que a reforma aconteça, tem que acontecer, estamos trabalhando para isso. E acreditamos que a reforma da Previdência também precisa vir e a reforma política. Mas independente disso, nós estamos acreditando, com governo ou sem governo, que o final do ano para nós vai ser muito bom. Nós estamos trabalhando com uma expectativa muito boa. Presidente, parabéns e sucesso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, o João Pierotto é ex-presidente do CETSERGS, atual consultor técnico da entidade. Já passou por várias dessas TranspoSul, talvez até pelas 19, né, Pierotto? Mas esta aqui, particularmente, fazendo uma comparação com as anteriores, é a mais, a que, digamos assim, convive com a crise mais aguda do Brasil? Eu penso que sim. Eu já participei de todas, até porque eu sou o criador da TranspoSul, né, então eu participei de todas elas. Esta é a 19ª e talvez foi o momento da maior ousadia do presidente Afrânio em realizar essa TranspoSul, porque o setor está com problemas, o setor vive dificuldades, está trabalhando, está sobrevivendo. A economia do país, ela está sofrendo uma sangria, a economia do país está sangrando também, né, então nós entendemos que foi uma ousadia da diretoria do CETSERGS em realizar essa TranspoSul e, para a nossa satisfação e felicidade, ela está de novo sendo muito sucesso, será muito sucesso. O nosso congresso, a cada ano, ele aumenta percentualmente o número de inscritos. Nós temos hoje em torno de 6 mil inscritos no nosso congresso, são várias palestras sempre ligadas ao nosso processo logístico, mostrando as novas tecnologias, enfim, mostrando para os transportadores de rodovés de carga aquilo que nós temos de mais avançado dentro do processo. Bom, o segmento também, é claro, está no sangue, está no DNA do Pierotto e ele tem dois livros daqui, tem um terceiro que está chegando aí, Histórias nas Estradas e Seja o Chefe que você gostaria de ser ou de ter. Com relação a Histórias nas Estradas, eu já li esse livro aqui, realmente tem histórias maravilhosas, né, que mostram o período heróico, né, do transporte de cargas, não só aqui no Rio Sul, mas no Brasil. Sim. Conta um pouquinho alguma dessas façanhas que tu passaste. Histórias nas Estradas, ele tem a finalidade de alcançar os motoristas de hoje e aqueles que também não são motoristas, para saber como que se tratava esse assunto, esse tema ou essa profissão há 50 anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar com caminhão, fui motorista de estrada há 8 anos e neste livro eu conto um pouco das minhas passagens, até porque são 8 anos de história, né, mas eu conto para mostrar a diferença, que é um abismo a diferença entre a época em que eu trabalhava na estrada e hoje os veículos da época não tinham instrumentos, não tinham segurança, não se falava em segurança, mas havia o lado bom, não se falava em roubo de carga, em assalto a caminhões, essas coisas também. E assassinato de motoristas. Assassinato de motorista, enfim, tem o lado bom e tem o lado ruim. Foram momentos diferentes. Na verdade, não tem melhor e nem pior. Hoje nós estamos vivendo um momento, daqui a 10, 20 anos, hoje será passado, né? Na verdade, né, Pierotto, desculpa eu te interromper, que na verdade, por exemplo, assim, nessa história toda, eu li o teu livro, realmente é muito interessante para quem é do meio e quem não é do meio para conhecer a realidade do transporte de carga do Brasil. A sua história, na verdade, hoje, a diferença entre hoje e ontem, se ontem nós tínhamos problema de infraestrutura, os carros não tinham condições nas estradas e tal, nós tínhamos pelo menos naquele tempo a garantia da vida. Da vida, que é o fundamental, né, para todos nós, em qualquer aspecto. Então, veja bem, Silvio, as histórias, as histórias que eu conto são histórias verdadeiras que eu vivi, não é uma biografia, porque eu não tenho interesse nenhum em estar passando numa biografia, mas sim histórias do convívio, do dia a dia, que até hoje existe, porém, com outras ferramentas, com outras facilidades. Os caminhões modernos, o caminhão anda sozinho. Hoje, o motorista faz aquilo que o caminhão deixa ele fazer. No meu tempo, nós fazíamos aquilo que nós queríamos com o caminhão. Então, mudou radicalmente o sistema, o processo todo de operar um caminhão. E é importante que esse meu livro conta algumas das minhas histórias, que são vividas por milhares. São idênticas. A minha história é apenas uma referência daquilo que era naquele tempo. Me diz uma coisa, claro, o outro livro fala sobre o chefe que você gostaria de ter. Também é uma questão das relações humanas. Eu vejo que o centro das suas preocupações no livro é o ser humano, né? E nessa questão, o chefe que você gostaria de ter também é uma questão de relações humanas e de relações profissionais. É uma relação humana e, na verdade, Silvio, hoje, há muitos anos, a gente nota o seguinte. A rotatividade dentro das empresas, não só de transporte, como qualquer empresa que tem funcionários, a rotatividade, ela acontece não por deficiência técnica. 50% é de relacionamento. Então, a deficiência técnica fica em segundo plano. O que eu quis retratar nesse meu livro, seja o chefe como você gostaria de ter? É uma forma de administrar pessoas, para que a gente tenha a valorização das pessoas que colaboram com a gente. Esse é o processo que passa pelo livro. Então, de uma forma administrativa, nós queremos sempre administrar pessoas, para que cada dia essas pessoas se tornem melhores. E isso não vai parar nunca, porque a cada dia que passa, a cada momento que passa, a cada troca de atividade nas empresas, o material humano sempre será necessário. Apesar de toda a tecnologia existente... Vai já dar automação toda. A automação toda, os veículos andam sozinhos, os caminhões andam sozinhos, a tecnologia embarcada, a tecnologia dentro dos escritórios. Tudo é muito moderno, tudo é muito prático, tudo é muito estatístico. Peroto, para quem tem interesse, por exemplo, em ler o teu livro, eu recomendo realmente um livro, sobretudo para quem trabalha no setor, quem quer trabalhar no setor, quem já trabalhou, tem a história toda, né? Onde é que ele pode adquirir esses teus livros? O livro, ele está na livraria do Bourbon Zafra, em Canuas. Eu não tenho... O contato no sete sergs pode ser feito? O contato no sete sergs pode ser, sim, porque, na verdade, esse meu livro, ele é comercializado por atacado. Por incrível que pareça, os meus livros, eles são comprados em grandes volumes. E é um belo presente, digamos assim, é um belo presente de Natal, é um belo presente de aniversário, né? Eu acho que o livro ainda resiste, né? O livro impresso ainda resiste e vai resistir por muito tempo. O que tem acontecido? As empresas compram uma quantidade... Para presentear para os clientes. Para presentear para os seus clientes. Funcionários e clientes. Funcionários, seus clientes. Enfim, esse é o processo de comercialização do meu livro. Não só vendedor de livro, não ganho nada. Mas o importante é que tu é vendedor de ideias e disseminador de ideias importantes, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Esperou-te, parabéns para ti. Esse é o nosso papel. Parabéns e sucesso. Obrigado, obrigado, Silvio, pela oportunidade.